Ainda continuando aqui nos bastidores, a Alice está coroando e presenteando algumas das meninas que contribuíram, que participou junto com ela E aqui ao meu lado, essa beldade, olha aí Edson, beldade, que é a nossa Garota Verão 2015 de Vila Velha Com esses lindos cachos, é beleza natural? Aham Beleza natural, Mayara, boa noite, tudo bem Mayara? Boa noite gente, tudo bem Seja bem-vindo a esse concurso, o que você acha quando você olha na passareira, tantas crianças almejando um dia ter uma faixa como essa sua? Olha, eu achei as crianças que te falaram aqui super lindas, super competidoras, super com ótima forma todas, lindas, maravilhosas Foi muito difícil para os jurados decidir, aliás, como foi passado aqui, foram muitas crianças e foram lindas, dá de parabéns todo o evento No dia que você ganhou essa faixa, que tinha os jurados também, como é que foi para você, o coraçãozinho, aquela coisa, aguardando para ver quem eles vão anunciar, como é que foi? Gente, é uma adrenalina, o coração fica mil, é difícil, ficou muito nervosa na hora, mão gela, o coração parece que vai sair do peito Mayara, para as pessoas verem o seu trabalho, aonde elas devem procurar, aonde vão achar, para conhecer o seu trabalho, suas fotos e tudo o que você faz? Olha, eu sou da agência Faces Models, tem um site, acho que está todo o meu nome lá, todo o meu trabalho também E eu sou da agência Faces Models, sabe, que ganhou aqui, a menina que foi agenciada Como é que é trabalhar com a Penha, da Faces Models? É uma maravilha, a Penha é um amor, entendeu? Ela é muito gente boa, ela é uma amizade E aí